Lovado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, seja bem-vindo ao canal Jesus é o caminho e hoje eu quero trazer um vídeo sobre três características de um católico autêntico, um católico verdadeiro Então vamos lá, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vim de Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendi neles o fogo do vosso amor Enviai Senhor o vosso Espírito e tudo será criado E renovareis a face da terra Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Eu gostaria primeiro de ler um texto que está aqui na carta de São Paulo aos Efésios Capítulo 4, o versículo do 1 ao 6 O apóstolo Paulo diz assim, é uma exortação Ele diz Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados Com toda humildade e mansidão Com longaminidade, suportando-vos uns aos outros Com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz Há um só corpo e um só espírito Assim como é uma só a esperança Da vocação a que fostes chamados Há um só Senhor Uma só fé Um só batismo Há um só Deus E Pai De todos Que está acima de todos Por meio de todos E em todos Então, meus amados irmãos O apóstolo Paulo aqui faz uma exortação à Santa Igreja Em Éfeso Para que eles vivam de acordo com a vocação que eles foram chamados E aqui eu queria trazer três características Para identificarmos se nós somos católicos ou não Ou também para identificar se alguém que se diz católico E que é do seu convívio realmente é católico ou não São três as características A primeira característica é se eles vivem a mesma fé O apóstolo Paulo diz aqui que há um só Senhor e uma só fé Se eles vivem a mesma fé Que fé? A fé da igreja de dois mil anos Não é essa fé relativista De acordo com a conveniência de cada um Mas a fé A mesma fé da igreja de dois mil anos Desculpa aí Porque para conhecermos um católico Se realmente, se de fato ele é católico Nós precisamos ver o que é que ele critica e o que é que ele defende Alguém que é católico e vive de fato a fé verdadeira de dois mil anos da igreja Não vai usar frases Como estas aqui que eu vou pontuar agora A seguinte, por exemplo Eu sou católico Mas eu não concordo com a procissão Ou Eu sou católico Mas eu não creio na intercessão dos santos Ah, eu sou católico Mas eu acredito que Jesus teve irmãos E que Maria teve outros filhos Eu sou católico Mas Eu acho que os padres Deveriam casar Então isso são frases Que Demostram Que esta pessoa Ela de fato não é católica Porque quando A pessoa é católico E tem uma fé Que é a mesma fé Da igreja de dois mil anos Ele não fica com essa questão De que Eu sou católico Mas Não Se você é católico Você crê Em tudo Que ensina A santa Mãe Igreja Tudo aquilo que a igreja crê E tudo aquilo que ela ensina Você crê Simples assim Né É uma questão aqui de humildade É uma questão aqui de Obediência E obediência A quem? A nosso Senhor Jesus Cristo A outra questão é Os sacramentos Alguém só pode dizer Que é católico Se vivencia Se vive Se Estar É Disposto A receber Os sacramentos da igreja Que lhe for Proposto São sete os sacramentos Por exemplo É Quando houve Aquele grande Cisma Em 1517 Aproximadamente Aí Século Final do século É 15 Início do século 16 É Martim Lutero Ele Esvaziou A economia Sacramental São sete os sacramentos Martim Lutero Martim Lutero Ficou Com apenas O sacramento do batismo E Assim O sacramento do matrimônio Mas muito esvaziado Sem ser De fato Aquilo que é sacramento da igreja Ou seja Uma pessoa que É católico Mas Que se diz católico Mas que não Vivencia os sacramentos Que não se dispõe A vivenciar E receber os sacramentos Principalmente Os sacramentos da iniciação cristã Que é para todos os católicos Porque alguns dos sacramentos Como os sacramentos do serviço Ordem e matrimônio Varia dependendo da Vocação A que você foi Chamado por nosso senhor E a terceira é Obediência Aos legítimos Pastores da igreja Ou seja Meu amado irmão Se você é católico Se você crê Piamente que você é católico E você se identifica como tal Mas você Não obedece Aos legítimos pastores Ou seja Você Não aceita Por exemplo A autoridade do Papa Francisco É que tem muita gente Aí na igreja Dizendo que A igreja está Sem Papa Porque não aceita o Papa Francisco Porque não Isso é característica de quem Não é católico Estou me recuperando De uma gripe E uma tossezinha alérgica E peço desculpa E peço desculpa a vocês De estar tossindo Aqui no vídeo Mas Faz parte Também Não aceita A autoridade Do seu paroco Não aceita a autoridade Do seu padre Não aceita A autoridade De um diácono Rejeita a autoridade Do bispo Essas são Três características Basilar Para sabermos Se nós Somos católicos Se nós Fazemos parte Da única E verdadeira Igreja De nosso Senhor Jesus Cristo Ou Se nós Dizemos Que somos católicos Quando na verdade Nós não somos A primeira É A mesma fé Crer Em tudo Que crê E ensina Santa Mãe Igreja A segunda É Vivenciar E estar aberto A receber Os sacramentos Que é a vocação Do Senhor Para nós Nos chamar A recebermos E a terceira É Estar em comunhão Com Os legítimos Pastores Veja que aqui Se diz Legítimos Pastores Não são Os santos Pastores Não são Qualquer Pastor Mas os que são Legítimos Pastores Ou seja Aqueles que vêm De uma sucessão Apostólica Por isso Meus amados irmãos O apóstolo Paulo Escrevendo aos Gálatas Pede Pede uma unidade Na fé E nós Que somos Membros Do corpo Místico De Cristo Que é a sua Santa Igreja Católica Apostólica Romana Nós precisamos Estar Pautando a nossa Vida Para sabermos Se somos Se somos De fato Ou não Católico Dentro dessas Três Características Amém Fique na paz Deus abençoe E reflita sobre Esses pontos Que eu coloquei Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Se você gostou Do vídeo Dá uma curtida Se você ainda Não faz parte Da família Jesus é o caminho Esse canal Católico Se inscreva Aqui no canal Compartilhe os vídeos E vamos ajudar A evangelizar Fica na paz Deus abençoe